Olá, eu sou a Jaque aqui da Linda Casa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já dá uma olhada nessa cama linda que eu preparei especialmente pra você. E se você gosta aqui desse tema, cama, mesa, banho e enxoval, já se inscreve por aqui, vai ficando por aqui, porque toda semana postamos novidades incríveis com qualidade e ótimos preços pra vocês. Esse aqui é o nosso cobre leito colors. Por que colors? Porque as cores, as variações das cores deles são incríveis. Vou começar mostrando detalhes e características. Gente, a colcha do cobre leito colors é muito fofinha. Ele é dupla face, ó. De um lado o palha, o que eu coloquei na cama, e do outro lado o caque. Ele é super bem acabadinho aqui, ó, com viés, bem costuradinho. O matelado dele na linha, o que deixa um produto mais reforçado e mais sofisticado. E olha o diferencial desse matelado, em linhas. Olha que diferente. Fofinho por quê? Entre esse dupla face aqui, ele tem uma mantinha muito macio e confortável. Falando em maciez, ele foi desenvolvido num percal com 200 fios. Tecido bom, de qualidade, reforçado e maciozinho também. Acompanha os portas com o mesmo matelado, o mesmo tecido e um acabamento diferenciado. Esse aqui não tem aquela aba de debrum, aba americana. Ele tem um acabamento aqui, ó, mais delicadinho e diferenciado. E pra quem ama um fechamento no porta com zíper, esse aqui tem, gente. Super fácil de tirar pra lavar. É uma beleza, né? A gente nessa vida corrida. Quero mostrar pra vocês agora as cores. O da cama, palha com caque, super clássico. Mas temos também essas cores mais divertidas, como o pink com rosa. As mesmas características, você pode colocar na caminha o lado, a cor que você preferir que te fizer mais feliz, né? Olha o tabaco, que clássico. Tabaco com caque, o verde esmeralda com verde claro. Olha isso, gente, essas cores. E o cinza, cinza com azul. A cor que predomina é sempre a cor mais escura para os portas. Porém, não tem problema nenhum você deixar a vira da cor do porta. Aí na sua casa você brinca do jeito que você quiser. Gente, é um ótimo investimento, ele tá com excelente preço. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês o link bem facinho pra você encontrar já logo de cara. E ó, se você ficou até agora aqui nesse vídeo, te dou 5% de desconto. Já tá aqui na tela, lindas05, use e abuse. Não só nesse produto aqui, em qualquer produto da nossa loja virtual. São mais de mil produtos pra você decorar e redecorar aí a sua casa. Cama, mesa e banho. Não se esqueça. E ó, se tiver com um bolso bom aí e fizer um piquezinho, ganha mais 5% de desconto. Fora esse que eu já te dei. É, gente, aproveita aqui os nossos produtos pra decorar a sua casa. Eu tenho certeza que você vai voltar a buscar mais, porque aqui nós temos preço e qualidade. Muito obrigada, gente. Se você lembra alguém que precisa de uma roupa de cama bonita como essa, entregue esse vídeo. Só curte, se inscreve e vai ficando por aqui. Eu sou a Jaque da Linda Casa. Foi um prazer apresentar o Cobre Leito Colors pra vocês. E lembra, Linda Casa, decorando em um clube.